Olá, minhas lindeusas e lindeuses do core de Tata Soares, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, carnaval, mas hoje o carnaval vai ser diferente, vai ser os bastidores Ou melhor, vou mostrar pra vocês um pouco do ensaio técnico, isso mesmo Ensaio técnico da minha escola, da nossa camisa 12 Pra quem não conhece, pra quem está chegando aqui agora, prazer, Tata Soares Rainha da escola de samba, camisa 12, ou melhor, rainha da bateria, ritmo 12 Vou mostrar pra vocês como que é o ensaio técnico, Tata, o que que é exatamente? O ensaio técnico é a preparação do grande dia do nosso desfile No qual o desfile da camisa 12 será no dia 16 do 4, então vai ser em abril Vou mostrar pra vocês como que vai ser, espero poder mostrar tudo mesmo Porque no meu coração foi tanta coisa, a gente não conseguiu falar Mas dessa vez eu espero que eu consiga Se você já gostou dessa loucura até aqui, deixa aquele like maroto Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação Que eu sempre digo e repito que é só loucura Olha essa cara, essas espinhas Ai, a pessoa tá muito adolescente Mas agora bora fazer o que é a maquiagem Aí eu vou poder contar um pouco pra vocês, mostrar como que vai ser Bora! Caetou aqui no Allê e olha o Michael, cara O Michael ele é muito fodático Ele não me deixa na mão Panto que assim, né? Ele tem essa mania de fazer a roupa e deixar te ver no dia Eu acabei de ver minha roupa Apesar que ele mandou um videozinho, mas beleza, né? Vou mostrar pra vocês a roupa... Não, sério, tá lavadeira, tá choque do trovão Como iremos falar da mil e uma noites, então nada melhor do que vim Como o quê? A Jasmine, isso mesmo aqui Olha, ele quis colocar no rosê Ele falou que ia sair em branco, né? Mas ele me surpreendeu que eu gostei Pra ficar uma coisinha bem mais bonitinha Porém, eu não sei ainda como que vai ser tudo isso daqui Essa parte aqui eu não sei onde vai Eu sei que isso aqui é braço Isso daqui é braço também Isso aqui é as tetas Isso aqui é brinco Eu ainda tô vendo... Ali, ó, minha PB ali, ó, dando risada Mostre, mostra sua cara Vai mostrar, ó, o vídeo vai subir só semana que vem Olha como tá linda Assim, é, semana que vem não Vai demorar um pouquinho mais esse vídeo Porque ainda tem um vídeo da coroação Mas vai vir, gente Eu espero que vocês, logicamente, já se inscrevam no canal E ativem o sininho pra não perder nada Porque é essas loucuras que eu quero mostrar pra vocês Porque a galera acha que é só close Que a gente chega lá linda e poderosa, não Tem uns perrengues Igual, fui tentar alugar um carro, não consegui Vim correndo, peguei Uber, tô aqui Ai, vou dar sua roupa, olha, vou arrumar meu cabelo Tem o transo da Elô, da Charming Black Pra poder colocar Muita coisa que eu vou mostrar pra vocês Então, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nada Que eu sempre digo e repito que é essa loucura Bora começar com a make Como vocês já viram no vídeo anterior Com o Shaq no card Que foi o vídeo da coroação Agora estou aqui para o ensaio técnico com ele O Ale Vai fazer a make Eu sou a ligada nos 8 e 20, né, tadinho? Desde o mês de dia Tá ligado no quebrado E eu tô toda cagada aqui Com essa cara lavada Estou aqui, ó Com as maravilhosas Ai, olha aqui a Elsa Olha essa nega, sério Olha o balanço da nega Eu vou começar a make Vocês vão ficar vendo aí um pouquinho O que vai acontecer Olha, eu tô com a rainha ali atrás Gente, ó Maravilhosa Olha o pensamento de filmar Ai pega a pessoa ali Tipo, mais preta do nada Sem querer Tirando a cacagada Tô aqui salvando A minha porta-bandeira Que ela tá um pouco Maior que ela Eu tô fazendo uns pontinhos aqui Aí ela tá aqui, ó Desesperada Eu tô aqui filmando Não é, gente A gente treina Né? Aí eu tô salvando ela aqui, ó Costurando Acaba perdendo muito Não, mas é isso que é bom que vocês veem Porque vocês acham que é só close Mas não É, eu fui derrubar minha linha Mas é bom que vocês vejam isso Que assim Tem esses perrengues Que às vezes precisa de dar uma costura Dar um pontinho Não é só close Não é só aquele glamour Que vocês veem lá na avenida Não Tem todos esses perrengues aqui, ó Que te passa É aquela velha história Quem vê o corre Quem vê corre Não é Quem vê close não vê corre Aí tô aqui, ó Na correria Aí eu tô fazendo aqui A costurinha pra ela E vocês aí já vão logo Já dá aquele like maroto Nesse vídeo E aí a gente vai aqui, ó Nas costurinhas Mostrar aqui como que vai ser agora Coloque a saia Ver se deu certo Porque é bom que é Se vocês vejam Eu vou ter que arrumar de novo Pra ela Se não ficou apertado agora É roupa, viu, gente? Gente, é roupa Isso aqui é roupa de porta-bandeira Dá uns saltinhos Agradecendo-se Mori Costa Que fez a minha roupa Olha, vamos lá Vamos falar E aí, viu? Certo, calma aí Vou colocar a câmera aqui Agora foi Caiu Cacete Ai, é bom que eu quebro o celular agora, né? A pessoa derrubou o celular Olha, fiz certinho Fiz no horômetro Olha Ah, rainha Ai, aqui é costura Perfeitada Perfeito Agora eu vou me arrumar, né, gente? Além da roupa dela, gente Voltei porque eu pedi ajuda, né? Porque eu não tava conseguindo colocar sozinha Mas olha isso aqui, gente Cara, gostei muito Tá muito cavadizinho E esse bronze aqui Que é da Isa Isa da Macena Ai, gente, tô adorando E essa trança da Charme Black Não, a Ilô da Charme Black, cara Ela é muito sensacional O que eu quero dizer pra vocês? Qualquer tipo de trança que vocês queiram fazer A Ilô faz Eu falei assim, Ilô O cara vai trazer enorme Volta agora essa trança E esse look é do que? Marco Ferreira Agora eu vou terminar de colocar aqui Porque eu tenho luva E massa de coisa Ai, eu tô aqui Tô adorando Eu tô aqui saindo da câmera Vocês estão gostando de assistir Essas partezinhas assim? Vocês conhecerem como que é Os ensaios, né? Porque o ensaio técnico, né? Como eu falei pra vocês É a preparação do desfile Então a gente tem essa preparação A gente vai no closet Porque o ensaio técnico A gente consegue se divertir mais No dia mesmo É a pressão do desfile, né? Então aqui, ó Só no closet O que vocês estão achando até aqui? Já deixa que like barato Ou comenta aqui embaixo Tata, eu gostei Tata, eu não gostei Comenta aqui embaixo Porque, olha Estou adorando E olha isso aqui Que ainda vai na cabeça Ai, tô muito chique Produção finalizada E cá estou eu no A&B Sério, gente Pra quem não é do carnaval Mas que possa ficar ao lado Da bateria ali É uma foto em tamanho Estou aqui já de jasmini Já pra poder entrar no clima Da camisa doce Que estaremos falando o que? Na mil e uma noites Nada melhor Olha aqui, ó Quando a gente passa Aquela faixa amarela ali É muita emoção Vocês vão ver um pouquinho Com essas loucuras de carnaval E logo Logo não Lógico, né Vem comigo Eu vou começar, vocês continuam Salve o Coríntia 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 Eterna a vida Entre os nossos corações Salve o Coríntia E da de suas igrejas Tu és o O Coríntia 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 É isso! 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 Eu vou colocar aqui pra mostrar pra vocês... Esse roupão... Bem...